E vocês lembram que eu falei que eu queria inventar algum modelo de embalagem para esse chocolate aqui? Que ele é o Trento, é aquele modelo tipo de barrinha que vem dois canudinhos dentro. Esse chocolate, ele é uma delícia e ele é bem baratinho. Então, para quem precisa de uma opção de uma lembrança mais em conta, quem for dar muitos chocolates, né? Essa aqui é uma opção perfeita e eu criei uma arte de rótulo que vai ficar muito legal. Vocês vão ver a valorizada que vai dar nesse chocolate. O processo de montagem, ele é bem parecido, tá? Com o do Kit Kat. Vou tirar primeiro aqui, ó, essas bordinhas. E também vou fazer o vinco junto. Ó, dos dois rótulos juntos. Então, vinco aqui nas laterais. E aqui. Já vou separar o rótulo. Esse acabamento eu faço com a tesoura. E essa bordinha branca aqui nem precisa tirar. Vou fazer as dobras. Coloquei a dupla face, bem pequenininha, ó, no meu trento. E eu centralizo. Aqui eu vou passar a colinha quente mesmo, pra ser mais prático. Mas pode usar cola, pode usar dupla face. Na máquina de corte, eu vou cortar o círculo. Eu tô usando a faquinha. Círculo com costurinha P. Essa aqui, ó. Eu já vou cortar os dois. E aproveitando que a máquina já tá aqui, vou cortar a tag. Também fiz dois modelos pra vocês escolherem qual vocês preferem usar, tá? Coloquei atrás do meu círculo um pedaço dessa fita banana bem altinha, que nós temos no site, ela pra vender. Ela tem fita dupla face de um lado. Aí eu tô pensando em colocar o círculo no cantinho e amarrar a tag aqui. Vou colocar o círculo no meio. Não sei. Como tem dois, eu vou fazer um de cada. Pra matar a dúvida, né? Então, um aqui. E um no meio. Nesse no círculo do lado, eu passei um cordãozinho de juta duplo. Vou dar um laço, amarrando a tag. Nesse outro, eu vou colocar a tagzinha de ladinho assim e um lacinho em cima pra dar o acabamento. E eu vou falar pra vocês que eu gostei das duas opções. Tanto esse do cantinho, quanto esse no meio. Tão lindos, né? Ó, aqui do lado tá escrito Feliz Dia dos Professores. E eu amei esse modelo de embalagem. E eu acredito que caibam outros modelos de chocolate também. Uma barra de prestígio ou uma barrinha de sneakers, né? Porque esse rótulo tem quatro, ó. Quatro por dois por treze. Quatro por dois por três. Quatro por dois por três. E aí